Música Salve, gordinhos e gordinhos da família Céia, tudo bom com vocês? Já saíram outros vídeos aí no canal, galera, tem saído vídeo quase todos os dias E hoje a gente sentou e viu todos os comentários de vocês lá pra Abby O feedback que vocês deram sobre esse apoio que vocês deram pra Abby, muito obrigado Ela tá bem feliz Muito obrigada, eu sei que nós choramos, lágrimas de alegria por causa de alguns comentários de vocês Realmente vocês tocaram no meu coração, eu fiquei tão feliz de ler os comentários de vocês Muito obrigada Muita gente nos últimos vídeos tem falado para com as metas e muita gente fala continua com as metas Portanto, galera, tem um izinho, não sei se é aqui ou se é aqui, eu acho que é aqui Enfim, tem um i aí, um izinho pequenininho do lado onde fica vídeos que a gente põe ali pra galera que aparece de vez em quando Mas lá vai ter uma enquete, uma enquete assim, com metas, sem metas e só pode votar uma vez, ok? Então vai lá e vote e o que vocês decidirem é o que a gente vai continuar porque é com o apoio de vocês que a gente tem crescido o canal Então vai lá votar, demorou? Vamos se encher o bucho Que hoje a gente vai no Walmart que eu quero dar uma olhada nos preços lá galera Não só pra mostrar pra vocês os preços e tudo mais Mas porque eu quero olhar porque em breve a gente tem que comprar coisas pra Páscoa E a gente quer mostrar algumas coisas que são bem diferentes do Brasil aí da Páscoa No Brasil, tem muita coisa diferente, né? Uhum Chegamos, hora de comer chocolate Que mano, da onde você tira a ideia de comer chocolate hoje? Mas não é por isso que estamos aqui? Não, primeiro que a gente vai mostrar algumas coisinhas para as pessoas, né? Da Páscoa, que é diferente aqui do Brasil Minha querida, a gente vai comprar talvez coisas para dia de Páscoa Que é somente no dia 16 de abril Tá mentirando? Não, não tô É verdade E no Brasil também é, né baby? No mesmo dia que aqui, sabia? Ah, não fica triste não, a vida é assim mesmo Nem sempre é tudo glamour Nem sempre é assim, gordinha, relaxa Tudo vai dar certo, tá bom? Eu quero chocolate Chegamos aqui no setor da Páscoa, né? Um dos setores, que tem dois Tem aqui e tem outro lado lá que a gente vai mostrar algumas coisas lá também pra vocês Isso é bem tradicional aqui, né? Que é o quê? Ursinhos da Páscoa Que na verdade não são tudo coelho, tá gente? Tem outro tipo de coisa, né? Tem coelhos, tem ovelhas, tem ursos mesmo Não, isso é um coelho São mais coelhos É a coisa mais tradicional, ó Por exemplo, tem essa fofura aqui A média de preço aqui, ó A média de preço aqui, ó, dos ursinhos é esse aqui, ó 9,98 cada um Não tá caro não, véi Não, não tá E pior que não tá caro, galera Porque às vezes a gente vê alguns por aqui É 20, 30 dólares, só isso aqui, uma ovelhona É enorme mesmo Aqui a Páscoa é mais pra crianças mesmo E você pode ver isso no fato de que nos setores de coisas da Páscoa tem brinquedos para crianças Muitas vezes aqui, pais e mães montam cestas enormes Com chocolate, com brinquedos, com ursinhos Com vários presentes para crianças Por exemplo, aqui, galera, olha aí, ó Cestinha da Dory Olha só, que legal Aí você põe um chocolatadinho dentro, tá vendo? 13,84 a cestinha Tem essas cestas que são mais maiores, tá vendo? Do Minions Já é um pouquinho mais caro, tá vendo? 19,22 Isso aqui, galera, para os meninos, no caso, né? Tartaruga Deve ter meninas que gostam também Mas aí dentro você coloca as gostosuras, né? Da tartarugas Olha aí, 1,98, esses negocinhos Tem do Batman também, olha que legal O símbolo do Batman, tudo 1,98 também Esse setor é enorme Realmente poderíamos fazer um vídeo só mostrando o que tem aqui Exato, galera Muita coisa mesmo, diferente E eu não vi essas coisas no Brasil No Brasil eu vejo mais ovo de Páscoa E essas coisas E aqui tem lugares com ovo de Páscoa Mas são absurdamente caros E super caros Aqui temos um BB-8 com orelhas de coelho Olha que legal, galera Até Star Wars entra no clima da Páscoa aqui Olha só que legal E tá quanto? 19,22 Tem umas coisas que você já pode montar a sua própria cesta Sabe? Tem tipo uns papelzinho verde Pra falar como se fosse um matinho Colorido, né? Tem uns ovinhos, uns moldes Que você pode fazer também E pôr o ovo dentro da geladeira Pra fazer o ovinho dentro de casa mesmo Tem muita opção Você pode tanto comprar o chocolate E como você fazer os mini ovinhos Não os ovinhos grandes, né? Os ovinhos de plástico Também servem pra você colocar Algo, um mini chocolate dentro Então nem sempre as pessoas usam Esses mini ovinhos pra fazer chocolate caseiro Olha, mas eu tenho certeza Que os brasileiros aqui usam Certeza, certeza absoluta Que qualquer lugar o brasileiro deve usar pra fazer isso Beleza, né? Tranquilo, tia? É nóis! Tenho noção que é muita coisa, gente Começa aqui, ó E vai até lá embaixo Tudo isso aqui, ó Eu fico meio assim de não ver os ovos, sabe? Pendurados aqui assim, ó Igual no Brasil É meio triste mesmo Mas Tem muita coisa, né? Tem isso aqui, por exemplo O que é isso? Esses ovos são super famosos aqui Cadbury Cream Egg é o nome E todo mundo adora esse ovinho de chocolate Com recheio de creme É maravilhoso Quanto que é? É R$7,88 Da hora, hein? É aquilo, aqueles ovos, ovos gigantes Não tem Não tem, olha aqui O tamanhinho, gente Esse aqui, por exemplo Vem mini ovinhos E um ovinho desse tamanhinho Por esse preço aqui, ó R$10,00, galera Esse coelho de puro chocolate Eu ganhei no ano passado Eu quero que eu ganhe isso de novo esse ano Amor, tá escutando? Tô, tá escutando E olha quantas libras é, gente? Uma libra Dá isso aqui de chocolate, ó Olha o preço aqui, ó R$10,00 Fique bem claro Esse é um dos coelhos que eu aconselho você a comprar Porque vem chocolate de verdade Porque tem uns que são oquinhos Eu acho que isso aqui também é uma opção pra você comprar pra mim Qual? Tem recheio de creme ou manteiga de amendoim E é tudo coberto de chocolate Então não é oco Ah, e é doce? Sim E pesa uma libra, gente Olha isso Também, ó Dez boletas aí Uma libra de pura felicidade Vamos aqui mostrar pra eles, por exemplo Os que são oco Que não tem nada dentro Por enganação Você vai achar que essas orelhas gigantes Tem muito chocolate dentro Então é isso que tem aqui Mas tá aqui, ó Hollow Oco E se você for olhar, não compensa Porque cinco e sessenta e oito pra dez dólares Vale mais a pena pegar o de dez dólares É, com certeza Então, Gordinho, que treco é esse aí Que não tem no Brasil, não São doces que, infelizmente, não são de chocolate Mas são pra você colocar na cestinha Que você vai dar pros seus filhos E tá até escrito aqui Basket Stuffer Ou, em português, recheio de cesta Ou seja, é pra pôr numa cestinha Isso aí lembra muito aquelas geleinhas, gummies Que tem aqui, ou o que é? Isso aqui lembra, sim Isso aqui é outra coisa É tipo bala É outro tipo de doce Tem amêndoa dentro, ou o que? Não Não tem Mas parece aqueles, tipo, o M&M, né? Parece, mas não é Não Eu nem gosto de malted eggs Eu acho Isso é a coisa mais tradicional Aqui na Páscoa São essas andorinhas Ou passarinhos Ou gaibotas Ou Pintinhos Igual a Aby falou De marshmallow? De marshmallow Sim Olha só Tem esse azulzinho, ó Tem esse aqui de melancia Só que é um sabor azedo Bem azedo, porque é saor, tá vendo? Gosto de chiclete Tem esse aqui que é normal também Normal E normal, rosinha Nos Estados Unidos Tem até um pouquinho de discussão Sobre esse doce Aí no Brasil vocês discutem sobre O biscoito ou a polagem? É biscoito ou a polagem? Pra nós é Você gosta de pips? Você não gosta de pips? Você gosta? Não gosta? É a nossa discussão tradicional na Páscoa A gente fez um especial ano passado De coisas da Páscoa E a gente gravou sobre esses pips, tá bom? E cada um, ó Com seis Ou dez É isso? Tem quantos, baby? Dez Cada um com dez, galera, ó Um em doze Vou te falar uma coisa Você vai ter que sair fora Por quê? Porque eu tenho que comprar umas coisas Eu não quero deixar os chocolates Depois você volta aqui É só que eu tenho que comprar algo pra Páscoa Você não pode saber agora Surpresa Gente, eu tô com a câmera na minha mão E vamos torcer para que não caia Eu tô muito ansiosa pra saber o que o Dan vai comprar pra mim Eu espero que ele compre aquele coelho de chocolate enorme Aquele coelho de Wheezes Aquele ovo de chocolate que ele mostrou Uma barra de chocolate E talvez um saquinho de vários mini chocolates É isso que eu espero Vamos ver se ele vai comprar tudo isso E aí? Tudo bem? Hum? Did you understand? Hum? Eu não entendeu, gente Ok Então, vamos ver o que o Dan vai comprar pra mim E aí, desesperada? Então, cadê? Quero o meu chocolate Que chocolate? O chocolate que você comprou Não Eu falei pra eles que você ia comprar vários chocolates Só pra mim E eu não vou tirar nada Tá bom? Você vai ficar sem chocolate Eu tenho uma péssima notícia pra tirar O quê? O cartão não passou Brincadeira Comprei, mas eu sou em abril Tá, gordinha? Somente em abril Eu comprei coisas pra Páscoa Mas ela não sabe Mas tem uma surpresa pra ela A gente acabou de chegar em casa aqui Eu subi as coisas antes pra guardar, né? E agora eu deixei isso aqui na mesa A gordinha vai chegar e vai ver, ó Uma surpresinha antes da Páscoa, galera Chocolate pra agora? Sério? Amor? Cadê você? Baby? Hello? Tá filmando? Tá gravando? Oh, oi! O presentinho antes da Páscoa tá longe ainda, né? Eu amo indica! Esse foi mais um vídeo, galera Não se esqueçam que vai estar aí uma enquetezinha Naquele i Ou aqui, ou aqui Não sei onde Vai lá e vote se é com meta ou sem metas Hoje tem um vídeo sem metas E quase ninguém deixou o like Mas, enfim É vocês que vão decidir Porque a opinião de vocês Nessa enquete é muito importante Demorou? Redes sociais estão aparecendo aí Não se esqueçam de inscrever No botãozinho vermelho aí embaixo Pra estar recebendo os próximos vídeos E você tem que ativar o sininho Demorou? E, gordinha Qual que é a hashtag pra quem assistiu o vídeo até aqui? Hashtag chocolate É, é um vídeo que não teve nada disso, né? Então, é bem isso aí mesmo Deixa aí no comentário E diga aí o que vocês acharam do vídeo também Demorou? Essa é a nossa vida É assim que é Até o próximo vídeo Tamo junto Misturado E tchau Tchau E tchau 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 Tchau